Olá alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo legal. Vamos retomar mais um conteúdo então? Bom, hoje nós vamos falar então sobre a unidade 4, capítulo 3, as constelações, página 142 até 148. Lembrando que nós estamos utilizando aqui o livro Buriti mais Ciências para o quinto ano. Vamos então na unidade 4, o céu e a noite. Vamos em frente então? Bom, capítulo 3 vai falar sobre as constelações. Então eu grifei aqui alguns pedacinhos e quero mostrar para vocês. O texto vem falando que diferentes civilizações no passado já observavam as estrelas, ou seja, as civilizações do passado olhavam para o céu. E elas olhavam para o céu e elas imaginavam figuras formadas por elas, pelas estrelas. É como se fosse uma brincadeira de ligar pontos. Então, as civilizações antigas observavam o céu e faziam uma brincadeira de ligar os pontos. E eles imaginavam figuras. Tudo bem? Cada povo observava o céu e criava suas próprias figuras, chamadas constelações. Então, essa brincadeira de ligar pontos no céu gerou o que eles chamavam de constelações, que eram esses grupos de estrelas. Tudo bem? Ao estudar o céu, foi possível perceber que, com o passar dos meses, mudam as primeiras estrelas que surgem no horizonte ao anoitecer. Então, pessoal, aqui eu retomo um conteúdo da aula anterior. Nós vimos que a Terra está em constante movimento. E o que eles perceberam? Que, ao olhar para o céu, em determinada época do ano, eles viam um grupo de estrelas. E, em outra época do ano, com o passar do tempo, olhando do céu para o céu, do mesmo lugar, eles encontravam outras estrelas. E o que eles perceberam com isso? Que eles poderiam utilizar as estrelas para marcar a época do ano. Então, eles utilizavam as estrelas para marcar a época do ano, como se fosse um calendário. E assim, eles conseguiam identificar períodos de caça, a época de plantar e de colher, quando ocorriam as cheias e as secas, e quando era o tempo de pescar, por exemplo. Então, observando as constelações, as estrelas, eles conseguiam marcar o tempo e se organizar. Nós vimos também, no conteúdo de história, que observar o tempo, observar a Lua, observar os astros, foi o que possibilitou o início da agricultura. E assim, os povos antigos utilizavam as constelações, as estrelas, para marcar o tempo e para poder se organizar no tempo. Tudo bem? Vamos em frente? Bom, aqui, pessoal, o livro traz uma representação. Essa representação aqui é do Campos do Jordão, é uma cidade aqui de São Paulo. Então, olhando para o céu, na parte sul, no mês de junho, é possível ver a constelação que eles chamam de escorpião. constelação, ó, constelação de escorpião, essa daqui, ó. E, olhando para o céu, em outra época do ano, em dezembro, eles enxergam, no mesmo local, a constelação de Órion. Olha só, pessoal, constelação de Órion. Ou seja, é o mesmo local, aqui em dezembro, aqui em julho. Então, com isso, nós conseguimos perceber a passagem do tempo e a mudança do planeta Terra em relação às constelações. Vamos em frente? Bom, como eu disse anteriormente, como o livro traz anteriormente, cada povo que olhava para o céu, ligava os pontos e imaginava uma figura, criava uma figura, mas não havia um padrão. Ou seja, cada povo identificava padrões diferentes. E o que aconteceu? Os astrônomos começaram a entender que era necessário todos identificar as mesmas regiões. Ou seja, criar um padrão. Então, todos os astrônomos deveriam olhar para o céu e se orientar, se localizar, registrar as mesmas constelações. Então, com isso, com essa necessidade de padronizar, em 1928, a União Astronômica Internacional definiu que as constelações são regiões do céu definidas de acordo com um agrupamento aparente de estrelas. Vamos anotar aqui, ó. Agrupamento aparente de estrelas. Ou seja, eles definiram que as constelações é esse agrupamento aparente. Em 1930, foram traçadas 88 regiões do céu. Ou seja, eles criaram um padrão para que todos pudessem se orientar da mesma forma. E depois, quando já existisse o padrão, começaram a catalogar, a fazer uma lista das regiões do céu. Tudo bem? Vamos em frente? Bom, os povos indígenas brasileiros também observavam o céu e também imaginavam figuras diferentes. Imaginavam imagens, faziam ligações diferentes. Por exemplo, uma das ligações que eles faziam, que eles fazem, né, é do homem velho. Eles dizem que existe a constelação do homem velho. Quando eu passar o slide e mostrar para vocês, vocês vão perceber que realmente parece um homem velho. Bom, está falando aqui o texto. O texto é que, para os índios da região sul do Brasil, o surgimento desta marca, né, do homem velho, marca o início do verão, a estação mais quente do ano. E para os indígenas da região norte, o homem velho representa o início da estação chuvosa. Ou seja, na região sul representa o início do verão, na região norte representa o início da estação chuvosa. De igual forma, os indígenas brasileiros reconheceram, né, identificaram outra constelação que eles chamam de Ema. Ela surge na metade do mês de junho e marca o início do inverno para os indígenas da região sul. Então, na região sul, marcando o início do inverno, eles conseguem ver a constelação que eles chamam de Ema. Para os indígenas da região norte, essa mesma constelação marca o começo da estação seca, ou seja, quando ocorrem poucas chuvas. Só lembrando, pessoal, que tanto a constelação de Ema quanto do homem velho são nomes que são dados pelos indígenas brasileiros. Isso não quer dizer que, lá naquela reunião que teve dos astrônomos, que essas constelações receberam exatamente este nome. Elas receberam outros nomes. Mas, como foi dito, cada povo dava o nome que achava melhor e cada povo identificava os agrupamentos que achava melhor. Tudo bem? Vamos ver, então? Então, olha só, essa aqui é a Ema e esse aqui é o homem velho. Olhando assim, pessoal, realmente parece uma Ema, realmente parece um homem velho, segurando aqui numa muleta, né? Mas aqui tem uma observação, essa representação esquemática da constelação de Ema. Os fios foram ilustrados na imagem para destacar a figura da constelação, mas eles não podem ser vistos na realidade. São cores, fantasias. Então, o que que está dizendo? Aqui está dizendo a mesma coisa. O que que o texto quer dizer com isso? Que para poder visualizar a Ema, ou o homem velho, os ilustradores aumentaram a cor, a força da cor, ligaram esses pontos aqui, eles não existem. Eles aumentaram a intensidade das cores e ligaram esses pontos com programas de computador para que fosse possível perceber a Ema ou o homem velho. Mas, se você olhar para o céu e procurar esses risquinhos, você não vai encontrar. Tudo bem? E o texto segue falando que outros indígenas, também da Amazônia, atribuem outros nomes aqui a constelações. Constelação Queixo da Anta, Anta, Jabuti, Canoa, Ema, Siriema, Beija-Flor. Como eu disse anteriormente, esses nomes não são os nomes oficiais. São nomes atribuídos pelos indígenas. Os nomes oficiais foram atribuídos naquela reunião que eu disse anteriormente, que ocorreu em 1930. Tudo bem? O texto é bem pequenininho, já acabou. E agora eu quero trazer para vocês, os alunos, um software, um programa que simula um telescópio. Vou trazer então para vocês, vocês vão ver que legal, para eu poder finalizar a explicação. Retomando aqui então, alunos. Bom, eu trouxe para vocês aqui um software que é utilizado para simular o céu. Percebam que aqui embaixo, está escrito aqui, terra, Porto Ferreira, zero metros de altitude. Então, esse simulador, ele está simulando, esse programa, esse software está simulando o céu de Porto Ferreira. Está vendo aqui, a terra, o céu. Bom, eu vou ativar aqui alguns componentes para ficar melhor a visualização. Tirei aqui isso, tiro isso também, isso. Tudo bem. Bom, aqui é como se estivéssemos olhando para o céu, tudo bem? Agora eu vou ativar as linhas artificiais, aquela que está dizendo no livro, que foram feitas lá na Ema e no Homem Velho. Então, percebam que essas linhas, elas ajudam os astrônomos a identificar as constelações. Olha só, tem algumas que tem forma de humano, aqui tem a cruz, né? Eu vou colocar agora, vou ativar o nome. Vou tirar esse aqui. Olha só, pessoal. Ave do Paraíso, Cruzeiro do Sul, a Mosca, o Camaleão. Agora eu vou colocar para vocês a representação artística dessas constelações. Olha só que legal. Aqui, pessoal, é a representação artística. E aí vocês olham as linhas. Olha só que legal aqui, essa aqui. É o Centauro. Olha só, aparece um homem, que é metade homem e metade cavalo. Temos aqui, 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 enfim, variadas constelações aqui. Tudo bem? Vamos ver aqui, olha só que legal isso aqui, pessoal. Aqui temos o, qual que é isso aqui? Órion. Olha, o touro. Enfim, são representações que são feitas pelos astrônomos e por artistas que deram o nome, que batizaram essas constelações. Tudo bem, pessoal? Vou deixar aqui a dica para vocês. Se vocês quiserem baixar este programa, o nome é Stellarium e ele é muito legal porque ele simula o céu. Olha aqui, pessoal, o sol. Tudo bem? Mostrando o sol. Se vocês clicar aqui, tem as informações. Então, é um programa que vai mostrar para vocês, ajudar vocês a compreender essa ideia das constelações, né? E dos nomes que estão por detrás dessas constelações. Olha só. Urso maior, ursa maior, leão, virgem. Enfim, são variados. Tem a constelação do dragão, o cisnei, o lagarto. São vários que é legal vocês baixar o programa, instalar no computador, para quem tiver a possibilidade. E tentar desfrutar o melhor desse aplicativo. Tudo bem? Vou finalizando por aqui. Muito obrigado pela atenção. Vou subir isso aqui lá no meu canal do YouTube. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Curte o vídeo, mostra para os seus amigos, compartilha com professores, compartilhem com outros professores. Ajudem a esse material chegar no maior número de pessoas possível. Tudo bem? Vou ficando por aqui, então. Até a próxima, pessoal. Tchau.